Agora o bicho vai beijar Tô chegando aí bicho, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa história de se fazer de difícil Eu tô chegando, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tem ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não vem com isso não, tô chegando é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tem ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Quem diga criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral e também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Amém. 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 Amém.